Solumimos sempre com novidades, você já conhece, né? E aqui no nosso programa a gente mostra sempre as últimas novidades que estão chegando. Esta semana chegou uma linha de laços, como você está acompanhando aí, umas peças bonitas com renda, com pérola, com cristais e também uns laços em gorgurão, em laranja, rosa, amarelo, diversos tamanhos, diversas peças diferentes. Também chegaram essas bolsas. Olha, isso aqui é em couro, em couro artificial, né? Tem a mala, tem a bolsa e tem a frasqueira. Esse aqui é no rosa. Aí, olha no azul, que coisa bonita. Maravilhosa, né? E também tem um outro tom de azul, uma azul piscina e também tem um tom de vinho, que é da mesma marca, né? Até o desenho é o mesmo, só cores diferentes. E também tem uma outra linha que imita couro, que aí tem cores mais sóbrias, tem peças super bonitas. E se você observar bem, os acessórios, os acabamentos, são sempre em dourado para primar pela qualidade. Então tem uma peça mais bonita que a outra. Sem falar na confecção feminina que chegou. Olha só essas produções aqui que a Carol separou para a gente. Olha essa camiseta, que coisa bonita. Olha só essa informação de moda, já nesse tamanho, né? A manga toda trabalhada, um coração. E aí a mini saia no estilo balonê, com esse detalhe em pérolas e cristais. Olha o luxo. Essa é uma moça fashion. E aí vem com esse lacinho aqui, que é com esse detalhe. Não é colado. Olha que coisa bonita. Aí aqui nós temos outra produção. Olha, um shortinho branco. E essa blusa também, como se fosse uma seda, toda pintada aí, com minis cristais. E o detalhe da manga também, olha só. Toda fofinha, toda num estilo princesa. E aí com esse acessório aqui para você usar, para dar um ar mais colorido e moderno na produção. Lindo, né? Aqui nós temos mais uma produção também com laço. Olha, uma tiara com laço de gorgurão. Nessa produção aqui ficou super bonito. Olha, é a camiseta, tudo peça básica, mas super diferente. Numa estampa de, como se fosse animal print, em coração. A manga, o mesmo detalhe, olha. Toda trabalhada, para dar um arzinho mais importante. E aí o shortinho no neoprene. Pode? Com estampa de flores, paisagens, frutas. E com essa tiara. Chegaram essas peças aqui também, que eram um matelassé, mas a estampa é um matelassé de coração. Olha que coisa bonita. E nesse tom de fende também. E aqui nós temos uma peça grande, um coração com cristais. Essa aqui é a bolsa e essa aqui é a frasqueira. Na mesma informação, com o mesmo detalhe. Você viu quanta coisa bonita? Agora eu separei mais umas peças aqui também, muito interessantes. Olha só essa peça aqui. Isso aqui é o shortinho, dá para você ver aqui. E com essa bata, olha, com os detalhes em cactos. Olha que coisa bonita. O tecido é levíssimo. O toque é super gostoso. Nessa mesma estampa, aí tem o vestido. Se a mocinha não gosta de shortinho, ou você prefere pôr um vestido na sua filha, olha que coisa bonita. Também super leve, a manga dele é aberta, um detalhe de botão. E a mesma estampa de cactos. Com esse cinto, que é um cinto, na verdade, de couro. Lindo, né? Agora olha esse outro aqui. Isso aqui é um conjunto. É a bata, com essa estampa super verão, tropicalíssima. Com os detalhes em babado, em nervuras. E o shortinho branco em piquê. Olha que coisa bonita isso. Agora me diz o que é esse vestido. Olha o detalhe atrás. Também com couro. E aí essa estampa de flores. Olha que coisa linda. E esse tom de azul. É um azul bebê, azul clarinho. Maravilhoso, né? Olha a leveza desse tecido. Isso aqui tem diversos tamanhos, viu? Aí aqui nós temos uma produção que é só uma camisa jeans. Olha, num tom de lave, né? E esse aqui é um cachorrinho. Esse aqui, na verdade, é uma linha masculina. Olha que coisa bonita. Agora me diz o que é esse vestido. Olha isso. Olha. Jeans e aí com esse detalhe desse babado grande embaixo em seda. Olha que coisa maravilhosa. Parece roupa de adulto, né? Mas é uma peça maravilhosa. Bom, eu ficaria horas aqui mostrando tudo, mas o nosso tempo é muito curto. Não dá, infelizmente, pra gente mostrar tudo que a loja tem. Isso aqui é só pra despertar o seu desejo e aí você passar por aqui. Isso que eu mostrei agora são as novidades que chegaram neste momento. O programa passa durante uma semana, enquanto isso já chegaram mais novidades. Sem contar na linha de imobiliários, berços, enfim, tudo aquilo que você tem pra deixar o seu quarto, se você ainda não tem o seu bebê, pra você montar e deixar ele com um ar todo especial com produtos de primeira linha que você só encontra aqui na sua alumina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí